Deus abençoe os lixeiros e as lavadeiras, os operários que sujam as mãos E os limpador de bueiros e as varredeiras e quem se suja de graxa e sabão Trabalhadores, trabalhadoras, Deus também é trabalhador Trabalhadores, trabalhadoras, Deus também é trabalhador Deus também é trabalhador Dia primeiro nós celebramos o dia do trabalhador e da trabalhadora Então queremos homenagear também hoje nesse programa Todos vocês que trabalham, que constroem a vida, o futuro, o desenvolvimento, a nação E agora nessa entrevista nós estamos aqui com um trabalhador O seu Antônio Noé Vargas Bem-vindo, seu Antônio Então, boa noite, muito prazer em estar aqui Graças ao meu amigo Jair Del Poço, que nos trouxe aqui em Caxias E estamos aqui com muito prazer e tendo a alegria de conhecê-lo O Antônio Noé Vargas é de Concórdia Exato, Concórdia O senhor foi radialista Eu sou natural de Santa Maria, do Rio Grande do Sul Com oito anos vim pra Concórdia, fui pra Concórdia E estou em Concórdia desde 1954 Radialista, trabalhador, todos os domingos no rádio, quantos anos? Estou com 50 anos de rádio e Brasil de Canto a Canto, que é o programa chefe da minha vida 48 anos no ar, na mesma emissora, sempre na rádio rural E todos os domingos, sempre ao vivo? Sempre ao vivo Fiz algum programa gravado, mas muito esporadicamente No geral, eu faço programa ao vivo, porque acho que o ouvinte merece isso também Antônio Noé Vargas A primeira pergunta é sobre o trabalho mesmo O senhor foi trabalhador, é trabalhador, tem família Me conta um pouco da sua vida, assim, brevemente Olha, eu comecei trabalhando com nove anos pra dez Vendendo pé de moleque, vendendo laranjas Ia trabalhando também num campo de futebol, vendendo mercadorias, bebidas pros jogadores, pro pessoal E depois comecei com 14 anos a trabalhar na Sadia, no tempo da Sadia Em Concórdia, entrei em 1961 E saí em 1996, aposentado Fiquei 36 anos, praticamente, trabalhando na mesma empresa que a na Sadia Nessa empresa eu aprendi o caminho do trabalho Quer dizer, de fábrica de lata, mecânico, escriturário, trabalhando em contabilidade E depois fui pra um serviço de relações públicas Comunicação com os clientes da Sadia Visitantes que estavam visitando a empresa Conhecendo, vendo de perto como é que se faz o produto e tal E nesse tempo eu fiquei fazendo também alguns programas de auditório Porque eu já estava no rádio No rádio eu comecei em 1974 Fazendo comunicação E com o tio meu, Antônio da Fronteira E depois fui colocando o programa no ar meu a partir de 1975 E em 1976 lancei o Brasil de Canto a Canto Nesse meio tempo eu fazia programas de auditório Chamado Show da Casa Um programa que levou grandes artistas pra Concórdia Patrocinados pela Sadia Tipo Amado Batista Serrano de Porto Alegre Mano Lima Pedro Hortaça e companhia Seu Antônio Oi Foi mais difícil trabalhar Ou conviver na sua vida? Como é que é? Agora fala Veja que a pergunta é o seguinte A pergunta O trabalho O que significou pra sua vida? A vida O trabalho é uma vida Eu consegui Fazer O meu O meu espírito entender De que O trabalho Faz parte da vida Se você não está trabalhando Você não está vivendo Direito Então Eu Acho que Tem que Viver E viver é trabalhar Porque você tem Um passado Um presente E um futuro O passado Já se passou O presente Que eu estou vivendo O futuro A Deus pertence E vocês eram O senhor começou com nove anos Trabalhar Vocês eram pobres? Eu nasci num rancho de chão Coberto de santa fé Me registraram noé No livro do meu rincão Me criei sem ter irmão Trabalho desde guri Na vida muito aprendi Com horas doces e amargas Sou filho De um tal De Vargas Que um dia Cruzou por aqui O senhor também escreve poesia? Tem um livro de poesia Tem algumas músicas gravadas Tem músicas minhas gravadas Está no Youtube Noé de Vargas Tem músicas minhas E a Na verdade A sua família A sua esposa No domingo O senhor não estava lá É Como é que O senhor ia na missa quando? No sábado? Olha Eu costumo ir na missa Na verdade Na terça-feira De noite Sempre Na terça-feira De noite Toda semana Vou me encontrar Na terça-feira Na igreja Sou católico Lógico Como é que é a questão Da sua fé? Porque eu quero explorar Mais essas coisas Eu sou um homem de fé Eu acredito nisso Tanto que Quando eu fiquei doente Que eu tive um problema De insuficiência renal E passei por hemodiálise Eu sempre acreditei De que eu ia melhorar Que eu ia conseguir o transplante Eu fiquei oito meses Fazendo hemodiálise Fiquei na lista de transplante Dois meses só E naquela Naquele dia Num sábado Em que eu pedi pra Deus Que eu não queria mais Fazer hemodiálise No domingo Eu recebi O telefonema Do médico Que é o doutor Mosqueta De Chapecó Me chamando Pro transplante Dizendo Olha Tem Tem oportunidade De você fazer o transplante Nessa próxima segunda-feira Mas tem que estar Aqui em Chapecó Às seis e meia da manhã Eu falei Doutor Se o senhor quiser Eu vou hoje Que idade o senhor tinha? Há quanto tempo faz? Faz cinco anos Cinco anos e meio Que eu fiz o transplante Estou bom Graças a Deus Estou muito bem O senhor acreditava Acreditei Sempre tive fé Sou um homem Que não levanto Da cama Sem rezar Não deito Na cama Sem rezar O senhor reza o que? Eu acredito nisso Como é que o senhor reza? Ah, eu rezo Falando com Cristo Fala com ele Não é as orações decoradas Eu rezo Pai nosso Rezo para As ave maria E tal Mas eu costumo Conversar mais Pedindo ajuda Pedindo caminho Orientando o que é melhor Para a vida E fazendo com que Aqueles que vivem Também comigo Estejam bem Qual é que O seu maior sofrimento? Foi o que? Olha, foi mesmo A insuficiência renal No caso do corpo No caso espiritual Eu sofri Quando tive as separações Fui casado Separei Depois eu Essa pessoa Até faleceu E tal Então Tem essas dores Na vida Que todo mundo tem Ninguém escapa Sem ter uma dor Porque todos nós Temos Uma cruz Para carregar Um momento Difícil Na vida Mas o que a gente Tem que saber É que os momentos Difícils Também passarão Também passarão E o senhor lidou Como com os momentos Difícil? O que lhe segurava? Era a fé? A fé O senhor buscou Outras pessoas Como é que Sempre se apoia Porque nós temos Que ter a vida Os amigos As amizades Porque a amizade Ela O dinheiro vale? Vale Mas é tão importante Você ter amigos Porque se você Não tiver o dinheiro Mas você tem os amigos É como se você Tivesse mais Que o dinheiro Você tem um amigo Que o amigo Na verdade É uma força espiritual Também Porque Deus não ajuda Só quem madruga Deus ajuda Quem se ajuda E se ajudar É ter amigos O senhor diz Uma coisa interessante Que eu sempre digo Que nós temos Que fazer a nossa parte Deus ajuda Mas nós temos Que fazer a nossa O senhor compreendeu Isso Com a vida Porque a ideia De mais Antigamente Era que Tem que confiar Em Deus Tem que confiar Em Deus Ele ama Alguns Mas castiga Outros Essa Também Essa evolução De conversar Com Deus Porque Veja que A oração É exatamente Uma conversa Com Deus Essa evolução O sofrimento Ajudou Também A evoluir Na compreensão De que Nós precisamos Dar conta Da vida Nós precisamos Fazer a vida Acontecer É verdade A primeira dor Minha Quando Eu quase Eu tenho Sou pai De cinco filhos E uma das crianças Minha A mais nova Hoje Ela quase Quase morreu Estava Para morrer E eu Fiz um apelo No hospital São Francisco Com concordia Tem Uma cruz Tem Jesus Tem uma cruz E a minha Essa filha Estava passando Muito mal E o médico Que estava atendendo Tinha saído E tal E eu fui Rezei E pedir para Deus E pedi para Deus E até Tem um livro Meu A poesia Sobre Essa menina Que Foi por milagre Salva O senhor lembra Da poesia Não? Não lembro Da poesia Não lembro Não tenho Me esqueci De trazer Não estou Com o livro Aqui Mas enfim Eu fiz um apelo A Deus Que salvasse Minha filha E isso aconteceu Para você ter uma ideia Doutor O senhor que é o padre Que sabe Que eu estou falando Ela estava com uma vela Na mão Que um padrinho dela De Amadria Tinha colocado já E essa menina Se salvou Está viva Está bem É mãe Tem crianças hoje Então foi A primeira dor Muito grande Que eu senti Naquele momento Que eu estava Para perder Minha filha E foi ali Que eu aprendi De que se a gente Não se agarrar na fé Nem gente A gente é E as suas Maiores alegrias Hoje São o que? Olha Minhas alegrias Hoje É viver Com alegria Com saúde Estar Podendo fazer Programa de rádio Continuar Batalhando na vida E vendo meus filhos Bem As crianças Os netos Eu já sou avô De uma porção De netos Já tenho bisnetas Também Isso tudo Traz alegria Assim é que é a vida E a Se o senhor Dizesse Por exemplo Nesse tempo Também Que o senhor Ficou Na rádio E no rádio A sua intenção No rádio Era transmitir o que? Qual era o seu propósito No rádio? Para dar uma mensagem Para fazer as pessoas Entender De que nós Temos que Lutar Tem que trabalhar O trabalho faz parte Da vida Mas a gente não pode Também só pensar No trabalho Tem que pensar Na alegria Tem que pensar Em viver bem E eu procuro Colocar no meu programa Músicas que dão mensagem Não tenho no programa Músicas que diz bobagem Que não sei o que Eu não ando por esse lado Nem música Daquelas que Que judia do animal Por exemplo Eu penso que a gente Tem que Ir pelo caminho Do bem E caminho do bem Não é só Falar É ouvir também Aprender a entender As pessoas E colocar músicas Eu coloco músicas Que dê mensagem Músicas sertanejas Gaúcha Popular Mas todas Têm conteúdo Não coloco Músicas Até a música sua Tenho rodado bastante No último domingo O último programa Que eu fiz Eu rodei a música Santa Maria do Brasil Onde o senhor Está cantando Junto com o milionário Sobre essa questão De propósito Aquilo que o senhor Vê Da sociedade De lá Porque o senhor Tem 77 anos Sim O senhor sempre foi Uma pessoa De rádio Por isso Mais esclarecida Porque Eu imagino Que há 40 anos Atrás Quando eu ouvia Os radialistas Na rádio Lá A gente Fica Ligado A ele Sintonizado E tem Uma referência Então o senhor De alguma forma Foi referência Para muita gente Essa mudança De sociedade É melhor Hoje viver Ou lá atrás Como é que é A questão Da compreensão Da evolução Da sociedade Não Tem A gente tem Que entender O seguinte Na época Que eu era Menino Tinha mais Dificuldade Não tinha carros Eu quando Quebrei um dedo Jogando futebol Quem me levava Para o hospital Era um carroceiro Tal de Aurélio Guedes Naquele tempo Tinha as carroças Em Concórdia Não tinha muito carro Não tinha caminhões Tanto que nem tem Eu sou do tempo Que não tinha Câmara fria Em caminhões Teve um tempo Ruim Para a gente No meu entender Que não tinha Tanta modernidade Como tem hoje Hoje é Muito mais fácil Viver Então me parece Assim que nesse momento Se eu pensar Na vida Como um todo O trabalho Eu acho que Nós estamos melhor Estamos melhor Teve uma evolução Incrível Que é um lado bom Mas também tem Um lado complicado Porque A modernidade Trouxe algumas Algumas dificuldades Para viver Por exemplo As pessoas Antigamente Seguiam mais A tradição E hoje Estão menos Tradicionais Estão indo mais Para a modernidade Os valores Estão mais soltos Mais soltos E as pessoas De repente Os critérios Que nós adotamos Para viver São diferentes Daquele de antigamente E eu acho Que tem um lado Bom antigamente De uma maneira Mas tem um lado Ruim também Então tudo Tem dois lados A sua mensagem Hoje Para as pessoas Que estão em casa Muitas vezes Estão até doentes Estão desanimadas Da sua idade E não tem A disposição Que o senhor tem Porque Também tem Que agradecer Para ter Viver sempre Com essa lucidez Com essa Essa clareza O que o senhor diria? Temos que ter fé Temos que ter A gente tem que ter Força de vontade Tu não pode Sempre pensar Que as pessoas Têm que se apoiar Em você Você tem Que apoiar As pessoas Também Você tem Que lutar Na vida Trabalhar E acreditar Que aquele Que está No outro lado Tem que aprender A fazer empatia Se colocar No lugar Daquele Que está Sofrendo E as pessoas Têm que entender Que tudo Que nós estamos Passando É para o nosso bem Pode ser Até uma dificuldade Mas nada Vai ficar Sempre difícil Se você tiver fé Tiver vontade Tiver ânimo A gente não pode Desanimar O desânimo Leva a vida Ao fracasso Para concluir O que é mais importante Na vida Para o senhor? Estar vivo Estar aqui Com vontade De viver O que é mais importante É você saber Que as dores Que você teve No passado E todo mundo Tem alguma coisa Que pode reclamar Do passado Mas não pode Se ficar Apegando Ficar só Apego Naquilo Ah, é o meu passado O teu passado Já foi Esse não volta mais Você tem que pensar No teu presente Olhar para frente É E acreditar Que para frente Vai melhorar Agora, você não pode Também sonhar demais Com o futuro Que o futuro Não é teu Porque a gente Já viveu um passado Está vivendo um presente E é esse que importa Muito bem Eu conversei com o Antônio Noé Vargas De Vargas De Vargas É, agora devagar O Antônio Noé Vargas Nasceu em Santa Maria Mora em Concórdia Em Santa Catarina Radialista 48 anos Trabalhando todos os domingos Num programa ao vivo E esteve aqui Compartilhando um pouco Sobre A vida A compreensão Da vida E daquilo Que ele Acredita E quem trouxe ele aqui Vem para cá Ijair Meu amigo Ijair O Ijair Del Poço Tudo bem Ijair? Tudo bem É O Ijair Del Poço Del Poço Dal Poço Como é que nós somos parentes? Acho que deve ter Algumas raízes, né? Quando se virar Da Itália Na verdade nós somos parentes É o mesmo sobrenome Provavelmente com a mudança De Cartório Mas Por aquilo que a gente Sabe da história A gente tem as mesmas raízes Lá da Itália Por isso Ijair Obrigado Por trazer aqui Lá de Concórdia Para o Rio Grande do Sul O Antônio E que Deus abençoe vocês E eles te chamam de Joinha Porque tu também é sempre positivo, né? Joinha Isso aí Sempre é positivo, né? O que que faltou dizer? Faltou dizer alguma coisa Que o senhor queria dizer? Não Dizer muito obrigado Muito obrigado A oportunidade de estar aqui com vocês Especialmente contigo E obrigado a Deus Porque nós estamos aqui Graças a Deus E obrigado a Deus